Todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo, meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo, meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.